É projetista, não é? Tem toda aqui uma cabeça pensante, não é? Trabalharem em valíssimos projetos. Então, como é que vai ser a vossa intervenção nesta nova rubrica, Hugo? Nesta nossa rubrica, nós vamos tratar de intervenções a nível de estética, a nível estrutural e a nível ergonômico. Tudo o que os nossos telespectadores solicitarem, nós vamos tratar. Ok, exato. E para ver se transformamos o cantinho num cantinho nobre, tal como este deve usar. Exatamente, num cantinho de sonho. Olha, o André aqui é responsável, não é? Diretor de comunicação, de marketing. E eu acho muito interessante quando exatamente as empresas assumem essa responsabilidade de realmente transformar a vida de outras pessoas. E realmente, pronto, o vosso grupo tem tido essa responsabilidade. O que é que vocês vão querer passar fazendo parte agora desta rubrica? Graças a Deus, para aquilo que é a responsabilidade social do Nobreza Residência, tivemos a ideia de dar a primazia, as pessoas terem cantinhos de sonho, com mais vida. Há pessoas que têm cantinhos, mas não sabem aproveitar. Exato. Tem espaço e não sabem aproveitar. Então, o Nobreza Residência vai dar essa oportunidade, com ideias, com custos bem razoáveis, que a pessoa vai ter cantinhos bem mais confortáveis. Exatamente. Só de recordar lá para casa, que, pronto, se você quiser um ambiente tenuamente reformado em sua casa, é muito simples para participar. É só enviar, então, uma mensagem para o e-mail cantinho dos sonhos1, arroba, hotmail, ponto com, ou então uma carta também, via WhatsApp, no número 9974545457, que é já o número que está mesmo em rodapé. vai contar a sua história, vai explicar, dizer porquê que quer participar exatamente desta rubrica, porquê que a sua casa precisa de ter aquele canto, aquele espaço exatamente reformado, porquê que vocês querem receber aqui a equipa do Nobreza em vossa casa, não é? Para dar assim um up, não é? Acho que é muito importante exatamente as pessoas também saberem. Claro, tem sempre, nós falamos de uma casa, mas uma casa não é só uma casa, não é? O cantinho, se calhar, tem aquele significado, não é? Muito, muito grande para qualquer família. Então, vocês vão estar também a trabalhar exatamente nisso, nos desejos, não é? No sonho, não é? De todas essas pessoas que exatamente fizerem a sua inscrição. Então, os cômodos podem ser variados, não é? Desde cozinha, casa de banho, sala... Caragem, quintal, marquise, todo tipo de compartimentos. Exatamente, vocês têm a vossa equipa de profissionais e é muito importante nós sabemos que profissionais é que nós vamos ter, pronto. Aqui no Google é exatamente projetista, não é? Mais que outros profissionais é que vão estar então aí também ligados para fazer acontecer. Para níveis estruturais teremos engenheiros, teremos arquitetos, projetistas, teremos também envolvidos os técnicos de ladrilho, aplicação de teto falso, reparação de estruturas elétricas, hidráulicas também, todo tipo de reparações serão feitas. Exato, olha, vocês vão estar aqui, já muita gente deve estar a sorrir aí em casa, têm de participar. André, vamos aqui deixar mais aqui as últimas recomendações para quem nos acompanha, não é? Sobre o que será exatamente esta rubrica. Então, as pessoas vão começar aí a fazer as suas inscrições, não é? É para fazer a partir de hoje, agora mesmo, por número que está em Rodapé, envia aí toda a informação que tanto a parte técnica, tanto profissionais que tem aqui o projeto Nobreze, como também o departamento de comunicação do Marting, vão ter todo o prazer em trabalhar com as famílias angolanas. Sim, sim. Mandem os vossos vídeos, vão gostar, serão trabalhos muito, muito bem preparados. E vamos solucionar não só resolver sonhos, mas também resolver questões de infiltrações. Há quem gasta tanto, mas não consegue ter o resultado daquilo assim. Então, temos uma equipa aqui, nós temos a área técnica de Nobreza Residência, físico e desde engenheiro, arquitetos, ladrilhadores, catalanizadores, que vão dar resultado, não é? Exato. Há muitos problemas que... Sim, senhora. Imagina que você começou a sua obra, mas que não conseguiu, realmente ficou apertado. Muitas das vezes não é por falta de dinheiro, é por falta de ideias. De ideias, e vocês também vão dar ideias para então reformular. Olha, até as cores, por exemplo, aqui o sítio é muito acolhedor, é uma sala nobre, então... Ah, eu vou querer também uma reforma na minha sala, aqui, esta sala. Vamos fazer uma reforma aqui também na sala da sua manhã. Olha que bom. Vou agradecer imenso pela vossa presença. Mais uma vez, agradecer por vocês estarem aqui de mãos dadas com o programa Sua Manhã, para nós realizarmos sonhos das famílias angolanas. Já foi então aqui lançada, não é? Porque se estivéssemos lá na obra, a primeira pedra. Como estamos aqui no programa, já foi lançado o desafio para que você então esteja conosco. Nós na próxima semana queremos ter já a primeira casa, queremos ter então a primeira família que quer então ter aí o seu cômodo exatamente mais revigorado, com uma nova cara. Então vamos ficar as paraídas vossas bênçãos. A minha profissão já está a dizer que é verdade, o Facebook já está... E o WhatsApp também, não é?